Música 265 estudantes do curso Consultoria a Micro, Pequeno, Médio e Informais Empreendedores colam grau nesta sexta-feira. O curso teve duração de dois meses e foi direcionado a microempresários da região. O objetivo é capacitar gestores e promover o desenvolvimento econômico dos municípios. A colação vai contar com a apresentação Cantoras do Rádio, uma iniciativa do projeto de extensão Grupo de Performance OCA, do Departamento de Música e Teatro da UEL. A colação de grau será às sete horas da noite no auditório do PDE, no campus da Universidade. Música Música